Durante a reunião que foi realizada na manhã de quarta-feira 22 de março a iluminação da BR-364 dentro do perímetro urbano que é um problema levantado pela comunidade também foi discutido com o Gustavo representante do Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, DENIT Nós já temos a aprovação da Energiza e está agora lá no departamento do DENIT porque precisa da autorização deles foi solicitado novos documentos no final do ano passado nós já levantamos esses documentos, já foi protocolado agora dia 16 de março e passei essa demanda para ele nos ajudar também tendo em vista onde ele estava aqui, ele acabou pernoitando aqui em Alto Garças viu quanto a nossa BR é escura, já passamos a necessidade de fazer já tivemos acidentes, acidentes com óbitos então assim, a gente acredita que vai dar uma outra cara mais segurança para toda a população de Alto Garças Obrigado! Obrigado!